Olá meus amigos, tolerante sim, mas não vaquinha de presépio, nada de moleza de caráter. Otávio Paz, eu creio que se deve dizer Octávio Paz, prêmio Nobel de Literatura de 1990, afirmou A medida que se eleva o nível material de vida, decresce o nível da verdadeira vida. A marca do conformismo é o sorriso impessoal que marca muitos semblantes. Devemos recobrar a capacidade de dizer não, continuar a fazer a crítica das nossas sociedades satisfeitas, adormecidas, despertar as consciências anestesiadas pela publicidade. Até aqui, Octávio Paz. Sim, é necessário, caríssimo, dizer não ao vale-tudo, como expressão de uma total falta de moral. Quando alguém diz, para mim vale-tudo, ela quer dizer, eu não tenho moral. Dizer isto, dizer um não a uma sociedade na poltrona da corrupção e da tapeação dos outros. Uma sociedade regida apenas pelas leis do mercado. Dizer não a uma sociedade sem valores, sem ideais, que se rege pelo princípio do homem como lobo para o homem. Dizer não a uma sociedade sem horizontes de sentido, que só tem como preocupação o desfruto diário dos bens materiais, vivendo num total conformismo, sem nenhuma preocupação com o ponto final. Uma sociedade indiferente, já quase que acostumada à crueldade. Somos todos convidados a ir introduzindo na cultura moderna e na convivência cidadã princípios, valores, atitudes e comportamentos que nos tornem mais humanos, mais humanos. Construir uma sociedade não fechada, não indiferente e egoísta, mas aberta aos valores da verdade, da justiça, da solidariedade. Não me canso de fazer um sermão sobre os valores. Grato pela sua atenção e até um outro encontro, querendo Deus.